O presidente Michel Temer participou em São Paulo da abertura da APAS Show 2018. A feira e congresso da Associação Paulista de Supermercados é o maior evento desse tipo no mundo. Em seu discurso, o presidente destacou o otimismo do setor de supermercados e lembrou que o cenário favorável é fruto, entre outros fatores, das medidas adotadas em sua gestão. Veja como foi. Aliás, Pedro Celso, você sabe que quando você chega num lugar que tem pessoas com bons pensamentos, pessoas animadas, pessoas dotadas de uma certa espiritualidade, eles emanam todos uma energia naturalmente muito positiva. E este bom astral que preside esta reunião fez com que o meu assessor logo na entrada me dissesse olha aqui, saiu agora um dado do setor automotivo, comparando a produção do setor automotivo de maio do ano passado com maio deste ano. Aumentou 40% a produção. Veja que tudo isto é fruto deste bom astral que domina esta reunião. E outra coisa que me revigora ao participar desta bela exposição do setor varejista é exatamente a coincidência interessante. Eu ouvi com muita atenção o discurso de todos, sem exceção, mais do Pedro Celso e do João, mencionando o que pode ser feito. Por exemplo, nós temos dois anos de governo e não houve aumento de impostos. Quando nós chegamos, lembra-se que falavam-se muito na CPMF, etc., nós nem tocamos o assunto. Dois anos sem impostos. E, interessante, nós fizemos, o Meirelles disse assim, olha, nós, no nosso governo, nós fizemos em dois anos o que talvez devesse aguardar oito anos. Mas eu vou me servir aqui, o Meirelles, das palavras do Pedro Celso e do João, para dizer o seguinte interessante, toda modéstia de lado, não é? Mas eu acho que em dois anos nós fizemos coisas que se esperava há 20 anos. Esta coisa do supermercado, do domingo, dos feriados, aqui foi dito que se esperava há 20 anos. Eu posso dizer outra coisa que se esperava há 20 anos, que está muito pautado pelas palavras do Pedro Celso. A questão da educação, que é fundamental para o país. Vocês sabem que eu fui, o Marcio França sabe disso, eu fui presidente da Câmara, dos deputados, pela primeira vez, em 1997. Já se falava, naquela época, da reforma do ensino médio, ao fundamento de que a educação é importantíssima para evitar presídios. Não é verdade? Bom, passou-se um prazo de 20 anos, eu assumo o poder e, imediatamente, chamo o ministro da Educação e digo, olha aqui, vamos fazer uma reforma do ensino médio. Porque, ao longo desses 20 anos, embora apresentadas as mais variadas proposições legislativas, só se dizia que o ensino fundamental, o ensino médio, o aluno não sabia português, não sabia história, não sabia escrever, não sabia multiplicar, etc, etc, etc. Foi muito bem. Quando nós conversamos sobre isso, eu disse, vamos fazer, prefeito Bruno Covas, por medida provisória. Porque se eu fizer por projeto de lei, vai ser mais um projeto que vai lá para a Câmara ou para o Senado e vai ficar um tempo sendo discutido. Vamos fazê-la, de uma vez, aproveitando a discussão muito fértil que já se deu no Congresso Nacional ao longo desse período. E fizemos por medida provisória, foi debatida. Hoje, quando o ministro da Educação reúne todos os secretários da Educação dos Estados, é aprovado por 96% do setor educacional. Então, é mais uma coisa que me agradou enormemente, porque é a coincidência das palavras do Pedro Celso com aquilo que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Não preciso dizer daquilo que já foi dito aqui. Seria, na verdade, cansativo falar da inflação, falar dos juros. Quando nós vemos países vizinhos, e até conto que, muito recentemente, eu fui à Cúpula das Américas, aqui em Lima, no Peru, e lá havia cerca de 15, 16 estados estrangeiros, todos eles admiradíssimos com o que se fez no Brasil nestes dois anos. E, quando eu pego o exemplo de um país também próximo com a Argentina, hoje está com 25% de inflação, agora os juros lá foram 40%. Então, o Brasil tem que orgulhar-se daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas, isto tudo se deve, não é apenas a ação do governo, não. Até acho que é menos a ação do governo e mais a ação da iniciativa privada, no particular dos supermercados. Eu acho que os supermercados são, na verdade, o termômetro. Os supermercados são o termômetro de como anda a economia. Primeiro, porque é para o supermercado que convergem importantes cadeias de produção do país. Você não adianta produzir se você não tiver meios e modos de fazer chegar isso à população. E o supermercado é exatamente isso. Agora que trabalha toda semana, trabalha aos sábados, domingos, feriados, e até, muitas vezes, alguns que mantêm abertas suas portas por 24 horas. Este é um meio interessante, um meio de contato extraordinário da população. E quando nós falamos, lembrava o Berelis, lembrava o Berelis que a inflação caiu, os juros caíram, é claro que quando você diz isso, você, os mais vulneráveis, os mais pobres, mas e eu? O que tem a ver com isso? Onde é que isso me facilita a vida? Facilita na valorização do salário, facilita no fato de que vocês não precisam aumentar o preço, porque como a inflação está sob controle, é claro que isso chega não só às camadas mais prestigiadas do povo, mas também às classes mais vulneráveis. Então, quando eu ouço aqui, por isso que eu digo este ano, começou com uma boa notícia para o setor varejista. Acabei de ouvir que as vendas dos supermercados aumentaram mais de 2% agora nesses últimos tempos. Penso que no primeiro trimestre. E que é o melhor resultado para um período nos últimos cinco anos. E os senhores podem se preparar para vender cada vez mais, porque a confiança da economia está de volta. O Brasil, com todas as dificuldades, retomou o caminho do crescimento. E não é um crescimento qualquer, mas um crescimento responsável, um crescimento que se sustenta no tempo. Como disse o Meirelles, nós não produzimos medidas populistas, nós produzimos medidas responsáveis. Vamos tomar, muito rapidamente, a emenda do teto de gastos. É interessante, viu, Márcio? Mil Covas, quando as pessoas dizem assim, bom, agora nós vamos combater o governo. Então, tem que combater as seguintes teses. Primeiro, eu sou contra o teto dos gastos públicos, porque eu quero gastar tudo o que possa. Aliás, o governante sempre deseja isso. Não é? O Pedro Celso ainda me disse, olha aqui, certas e seguramente você teve dificuldades extraordinárias para provar o teto dos gastos. E tivemos mesmo. Não foi fácil. Vocês se recordam que quando se falava nisso, falava-se na... Era a PEC, era a proposta de emenda constitucional, é a PEC da morte, porque ia acabar com a educação, ia acabar com a saúde. Não é, Meirelles? E logo, quando nós propusemos a PEC do teto dos gastos, nós aumentamos as verbas para a educação e para a saúde. Não é? Depois, quem vai se opor ao governo vai ter que dizer, olha aqui, eu sou contra essa inflação ridícula de menos de 3%. Eu quero é 11% de inflação. Sou contra essa taxa Selic de 6,5%, porque eu acho melhor aquela de 14,75%. Eu sou contra a recuperação das empresas estatais. Vocês se lembram que a Petrobras, há dois anos e meio, três anos atrás, se me permite a expressão livre, era quase um palavrão. Petrobras significava quase uma derruição do sistema econômico referente a petróleo, gás, hidrocarbonetos, etc. A Petrobras se recuperou de uma forma fantástica. O Banco do Brasil, vou dar um exemplo aos senhores e as senhoras, o Banco do Brasil, há duas semanas atrás, eu recebo um telefonema do Cafarelli, presidente do Banco do Brasil, disse, olha, presidente, vou lhe dar uma boa notícia. Quando nós chegamos aqui, a ação do Banco do Brasil valia 15 reais, hoje vale 45 reais, ou seja, o patrimônio público, que estava em 35 bilhões de reais, hoje está em 125 bilhões de reais. Tudo isso em, meus amigos, como dizia o Berelis, tudo isso em dois anos. Agora, nós temos muito para avançar, eu digo da recuperação das estatais, eu digo do teto dos gastos, da inflação, dos juros, da educação, além do teto dos gastos, viu, Bruno Covas? Você sabe que nós, na educação, nós aumentamos 500 mil vagas no ensino em tempo integral. E eu falo isso com a voz, assim, entusiasmada, porque ela tem duas vertentes. Uma primeira é que ela faz com que o aluno, ficando mais tempo na escola, aprende muito mais. Mas tem uma vertente social, porque quando os mais pobres vão à escola, e lá ficam o dia todo, eles se alimentam na escola. Portanto, tem duas vertentes, a educacional e a vertente social. E interessante, quando eu estive agora, recentemente, em Davos, para um fórum mundial, eu coloquei esse trecho no meu discurso, e um europeu olhou o meu discurso e disse, o Temer, não faz isso, não, porque aqui na Europa, portanto, está falando dos países mais avançados, todo ensino é em tempo integral. Então, eu tive que modificar até o discurso, para dizer, olha, nós estamos começando uma revolução na educação brasileira. Hoje, 500 mil, logo mais um milhão, logo mais um milhão e meio de vagas no ensino em tempo integral. Então, ao falar aos senhores mercadistas, no nosso tempo, no meu tempo, não havia supermercado. Quando era garoto, lá em Chietê, havia chamadas, nem era armazém, era venda, era uma coisa pequena, não é verdade? E vejam como o Brasil cresceu nesse período todo. E cresceu, volto a dizer, por causa da iniciativa privada. Não é só o governo que faz as coisas, é pelo trabalho dos senhores. E eu até vou tomar liberdade, como eu recebi muitas reivindicações, e levarei em conta, viu, João, viu, Pedro, esta proposta de tentar vender aqueles medicamentos que não exigem prescrição médica. Vou examinar esse assunto. Vamos examinar esse assunto. Não é? Mas eu quero também fazer uma reivindicação, que é a seguinte. Vou pedir a vocês todos aqui, não apenas aos dirigentes que fazem esta reunião maravilhosa, que tem uma repercussão internacional. Eu sei que, vindo aqui, isto terá, para mim, uma repercussão também, não apenas nacional, mas internacional para o governo brasileiro. Mas eu quero pedir aos senhores donos de supermercados, lojas, que comecem a procurar, eu até vou tomar liberdade, viu, Pedro, de pedir ao ministro do Desenvolvimento Social, hoje o Beltrame, para entrar em contato, porque nós lançamos, ao lado do chamado Bolsa Família, cujos valores eu acabei de aumentar nesses últimos tempos, nós lançamos um programa chamado Progredir. Esse Progredir tem como base a seguinte convicção, a seguinte ideia. O Bolsa Família é útil neste momento, mas, evidentemente, que não há de ser eterno. Quem sabe o Brasil prospera de uma tal maneira que, daqui a 20 anos, você não precise mais do Bolsa Família. Mas, para isso, é preciso progredir. E progredir este programa que nós lançamos foi, naquela ocasião, com a presença de autoridades, do supermercado, do sistema financeiro, na verdade, esteve lá, a Abras, não é? para que contratem, eu vou pedir exatamente que entrem em contato, para que contratem os filhos das famílias do Bolsa Família, porque eles começam a trabalhar, e aqui eu estou dando uma coisa, digamos, de natureza social para os supermercados, porque os senhores vão colaborar para a redenção daqueles que têm mais dificuldades econômicas no nosso país. Então, ao mesmo tempo que eu levo a reivindicação, eu faço esta, que eu entregarei logo mais para o meio do Beltrame, a Abras e a Abra. Então, meus amigos, eu quero dizer que o nosso governo continua na tarefa de reerguer o Brasil. Mas reerguer o Brasil depende desta animação, desta coisa extraordinária que os senhores e as senhoras revelam no dia de hoje e revelam no dia a dia quando recebem o povo todo no seu supermercado. Portanto, mais uma vez, meus cumprimentos pela iniciativa e um extraordinário sucesso neste encontro, prestigiadíssimo, pelo Márcio Franz, que tem uma história política extraordinária, como de igual maneira prestigiada pelo prefeito Covas, que de igual maneira, embora jovem, já tem uma história que marca a prefeitura, a capital de São Paulo, o estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto